Em 2017, Barack Obama fez um discurso de despedida que ressoou em todo mundo. Suas palavras, embora enraizadas num contexto político, elas nos trazem lições valiosas que nada tem a ver com partidos ou com ideologias, especialmente para nós que trabalhamos em vendas em liderança. Obama falou sobre a mudança, enfatizando que ela ocorre quando pessoas comuns se unem por um único objetivo, na venda e na liderança, essa união é a chave para a gente superar desafios e alcançar nossas metas. No mundo das vendas, cada cliente, cada interação, cada WhatsApp, cada ligação telefônica, cada atendimento que você faz, cada interação conta. A mudança e o sucesso vem do esforço conjunto, é da colaboração e da crença no potencial de cada indivíduo de contribuir positivamente. Como líderes, nossa tarefa é inspirar e unir. Obama nos lembrou que a verdadeira liderança vem de reconhecer e valorizar a contribuição de cada integrante do time, independente de suas diferenças. Este não é um vídeo sobre política, mas é sobre princípios universais, união, respeito e a crença na mudança positiva. Em vendas e em liderança, esses princípios nos guiam, além de qualquer divisão ou de partido. Que tal pensar sobre o seu papel em vendas? Ou que tal pensar em seu papel como líder? Como você pode inspirar união e mudança? Como é que você pode valorizar cada contribuição para que todos possam construir uma coisa maior, algo maior? O vídeo vai chegar ao fim, Mas as palavras de Barack Obama continuam ecoando. Lembrando a gente que, independente de nossa posição política, ou do setor, ou de crenças, nós temos o poder de unir, de transformar e de elevar. Sua mensagem não é limitada por fronteiras políticas, é um chamado para ação para todos nós, em todas as esferas da vida. Em vendas, nós somos desafiados diariamente a ultrapassar barreiras, a encontrar pontos em comum, a inspirar mudanças positivas. É nosso dever, como profissionais e como seres humanos, buscarmos não apenas a venda, mas também a harmonia e o entendimento. Como Obama nos falou, é na união de esforços e na celebração de nossas diferenças que a gente encontra força para superar desafios. Que cada um de nós leve esses princípios para as nossas equipes, para as nossas vendas, para os nossos clientes, para os nossos atendimentos e também para as nossas comunidades. Olha, muito obrigado por estar comigo em mais uma jornada de reflexão e inspiração. Que as lições de hoje te incentivem a olhar além das vendas, além da liderança e a reconhecer o impacto que a gente pode ter ao unir forças para um bem maior. Em cada ação, em cada palavra, em cada sonho, nós temos a oportunidade de fazer a diferença. Que as suas ações reflitam sempre o melhor de você. Eu sou Leandro Branquinho e esse é o canal Líderes Vencedores. Se você gostou, compartilha esse vídeo com um amigo e aproveita para se inscrever no canal. Líderes Vencedores. Tchau. Obrigado.